Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Se você sentia a presença de Deus nesta hora Seus olhos, venha agora, que a bênção de Deus está sobre você E o anjo do Senhor se faz em crescente No nome do Senhor, no meio da gente Trazendo a bênção do céu pra você Vem em nosso amor, que não se aguda Vem em nosso problema, a vitória é sua Receba agora Já se sou o inimigo, vou embora Você da igreja se encher de glória A glória de Deus Abra o seu coração Comece agora a louvar Os anjos estão mostrando aqui neste lugar O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Deus nesta hora, que a bênção de Deus está sobre você E os anjos do Senhor, que a bênção de Deus está sobre você E o anjos estão mostrando aqui neste lugar E os anjos estão mostrando aqui neste lugar Ele levou sua dor, que trouxe a cura, levou sobre elas a vitória sua, receba a glória. O chás do som, o inimigo, o mal foi embora, mas que a igreja se encheu de glória, a glória de Deus. Abra o seu oração, comece agora no ar, os anjos estão a se amando aqui neste lugar. O milagre vai acontecer, pela fé você vai receber a sua vitória. Ele levou sua dor, que trouxe a cura, levou sobre elas a vitória sua, receba a glória. O chás do som, o inimigo, o mal foi embora, mas que a igreja se encheu de glória, a glória de Deus. Abra o seu oração, comece agora no ar, os anjos estão a se amando aqui neste lugar. O milagre vai acontecer, pela fé você vai receber a sua vitória. A sua vitória. A glória de Jesus! A glória de Jesus!